Bem-vindos ao Sigma Experts, é o segundo programa do mês de dezembro e nós estamos fazendo o review de tudo o que vimos dos melhores produtos de 2021. Então, você que gosta de novidade na área de vídeo produção, já se inscreva no canal, ativa notificações que o conteúdo já vem. Vem comigo! Muito bem, um dos produtos campeões absolutos de venda, até pelo advento da pandemia, onde muita gente precisou fazer live, muita gente não, todo mundo precisou entrar no segmento das lives, foi o Atem Mini e o Atem Mini ganhou uma série durante esse período, ele foi se aprimorando, a Blackmagic foi lançando novos modelos, só de Atem Mini, são três modelos, depois entrou o Atem Extreme e entrou mais um modelo, Atem Mini Extreme ISO, ainda muita gente confunde o que faz um, o que faz outro, então a gente vai rever todos os programas que nós fizemos, um especificamente falando exatamente das diferenças desses modelos. Linhas gerais, né? Então a gente começou com o Atem Mini, vamos ver no site da Blackmagic, olha aí, começou aqui com o Atem Mini, eram quatro inputs, quatro inputs HDMI, uma saída HDMI, primeiro, né? A primeira versão, já virava webcam lá para o computador, já fazia toda a parte de streaming direto para YouTube, direto para Facebook, que funcionava como a USB, como a webcam, então foi um grande sucesso de vendas, até o aprimoramento dele saiu o nosso Atem Mini Pro, que já tem alguns, algumas coisas a mais, que é o Multiviewer, né? Ele tem lá uma saída de Multiviewer, eu estou com um ISO aqui, né? Com uma Atem Extreme aqui, mas ele já saía com o Multiviewer, então já foi uma grande novidade, o Multiviewer, o Stream pela Rede e recentemente o Tethering, que é fazer o Stream através da USB, então ele pode gravar pela USB, tem o Multiviewer, e pela USB, ou ele grava, ou ele faz até o Vettering, que é usar um celular, a internet do celular, então foram algumas implementações fantásticas. O Atem Mini Pro ISO, com todas as características do Atem Mini Pro, acrescentando a gravação ISO Corder, né? A gravação de todos os canais independentes e a possibilidade de mandar lá para o Da Vinci, para trabalhar tudo isso, o Da Vinci reconhece todas essas camadas, o perfeito sincronismo entre as câmeras, então isso foi muito interessante. E nós fizemos vários, vários programas falando exatamente disso. No nosso canal, temos vários vídeos, especificamente um dos Sigma Experts, nós falamos de todas as características que diferenciam o Atem Mini, todos os modelos de Atem Mini, nós fizemos muito. E no canal da Sigma, especificamente, nós tivemos várias dicas, nós temos tutorial de Atem Mini, interação, várias dicas de Atem Mini com o OBS, tem muito, muito material, não só na divisória aqui, na playlist Sigma Experts, como no nosso canal, muita coisa sobre Atem Mini. Não bastasse isso, acho que a Sigma foi, em 2021, um grande sucesso de vendas, em termos de Blackmagic e de Atem Mini, também pelo nosso treinamento. Nós temos aqui vários treinamentos, dentre eles, treinamento de Atem Mini, treinamento do Atem Television, treinamento do Atem Television, de Atem Mini, e também do Atem Mini Extreme. São alguns treinamentos que você que adquiriu, Atem aqui, muito possivelmente pegou a promoção de ganhar o treinamento, ou, no máximo, um grande desconto por ter adquirido o Atem Mini conosco. Lembrando que, além do nosso suporte técnico, a gente fornece esse treinamento, e muita coisa também foi discutida no nosso blog. No nosso blog, você vai encontrar muitas matérias, muitas matérias sobre o Atem. Temos todo esse suporte, todo esse material de site, de blog e do nosso treinamento, tudo para coroar todos esses produtos, que acabou culminando a evolução do Atem Mini Pro, acabou chegando aqui no Atem Mini Extreme. O Atem Mini Extreme está aqui, foi uma grande revolução, para você que acompanhou. Tudo que dá para fazer com o Atem Mini Pro, que é a gravação, ou o Extreme pela rede, O Atem Mini Extreme tem tudo multiplicado por dois. Tudo absolutamente multiplicado por dois. São oito entradas, duas saídas HDMI, uma delas pode ser o Multiviewer, a outra saída pode ser... Estou até aqui com o Atem Mini. Muito bem, eu estou aqui agora com a saída, o meu Atem Extreme, estou comandando aqui o meu Atem Extreme. Aqui, tudo que eu estou fazendo, agora o comando está nele, estou aqui, a minha câmera 3 é o computador que está aí ao lado, e a câmera 2 é essa aqui, que está aqui, e a 1 é a principal. Então, tudo está passando, o comando está passando por aqui, e lembrando que esse cara aqui, ele tem uma das suas saídas, ela é a saída que pode ser configurada como Multiviewer. Essa saída Multiviewer é que está presente, tanto no Pro, na linha do Atem Mini Pro, como nesse Atem Mini Extreme. Só que com um detalhe, são duas saídas HDMI, duas USB-C, uma pode gravar, outra pode ser webcam, também tem a possibilidade de fazer o streaming por rede, é tudo multiplicado por 2, isso que é legal. Com tudo isso aqui, com tudo multiplicado por 2, você tem ainda uma coisa que a outra linha de Atem não tinha, que é a saída de headphone, para você monitorar o áudio. Todo mundo reclamava que tinha que passar uma das saídas aqui, que nem eu estou fazendo, por um monitorzinho, para pegar e monitorar áudio. Aqui, essas duas saídas, você comanda o que você quiser nessa saída. Você pode comandar aqui pela mesa, você pode comandar todas as saídas. Você pode, essas duas saídas, uma pode ser Multiviewer, a outra pode ser PGM, você faz absolutamente todo o comando aqui, além do interfaceamento, a linha Pro tem um interfaceamento para trabalhar com o da Vinci, para trabalhar especificamente com o Color Correction das câmeras Blackmagic, tanto das câmeras Pocket, como da Pocket Cinema, toda a linha Blackmagic pode ser controlada aqui, a colorimetria. Isso fica legal, ainda ganhando um tale, ganhando uma série de coisas. Nós vamos ainda ter um dos nossos Sigma Experts falando do restante da linha Blackmagic. Tudo isso aqui foi a nossa Aten Mini, mas tem um campeão de vendas que vale muito a pena mencionar para vocês, que é o Aten Television Studio HD. Esse cara aqui foi um campeão de vendas e continua sendo pouco utilizado. Ainda muita gente não descobriu o tanto de benefícios que dá para fazer aqui com esse produto. Ele tem 4 SDIs, 4 HDMIs, esse monitorzinho aqui, é fantástico. no nosso site tem vasto material sobre esse Aten. Nós fizemos muitos programas sobre esse Aten, muitas vídeos de dica no nosso canal e lembrando que tem o treinamento dele. Só lembrando que, além desses inputs todos, são 6 saídas SDI. Tem 2 saídas de Multiviewer, uma HDMI, uma SDI. É muito bacana. E a possibilidade de comunicação também com as câmeras Blackmagic, inclusive dando tale. Aí você tem aqui intercom, entrada do intercom. Aqui, você tem intercom, uma saída de fone e uma entrada de microfone para comunicação. É muito interessante, muito interessante esse modelo. A linha Blackmagic, em termos de sweater, foi, assim, a grande sensação do mercado. A Blackmagic é imbatível, insubstituível em se tratando do tema sweater. Até apareceram alguns produtos que tentaram chegar próximos a ela, mas a Blackmagic, em termos de custo-benefício, está anos-luz na frente e é algo que funciona demais. Então, esse Sigma tratou aqui desse grande produto, que foi o Atem Mini, até o Atem Television Studio HD, que até então era o best-seller, até a entrada do Atem Mini com um custo que foi muito desafiador para a concorrência, lançar um custo tão baixo e com tantos benefícios. lembrando sempre que toda a linha Atem ela funciona com o software que é único para todos os produtos, assim como tudo na Blackmagic. Você tem tudo o que você faz por aqui, você também consegue fazer por aqui, pelos menus, pelos botões. Você consegue comandar aqui uma coisa muito importante na Blackmagic, que é essa padronização. você vai, baixa um software, um firmware para a linha Atem e ela funciona para todos os produtos. Isso é muito bacana. Ela identifica qual é o Atem que está sendo feito o update. Isso é muito, muito legal. E falando em update, para quem tem a linha Pro, lembra de fazer o update para ganhar o recurso Tethering. Para ganhar o recurso Tethering, que é você conseguir usar um celular aqui com uma saída USB-C, usar aqui para a internet do seu celular. Isso vai te salvar de muitas, de muitas situações. Um dos recursos assim, absurdos, né? Que até então tínhamos que investir em equipamentos de internet muito caros, o que um celular hoje resolveu com a Atem e o recurso Tethering. Então, eu sou um grande fã dessa marca. A Sigma foi uma das divulgadoras. Hoje tem mais empresas que comercializam, mas somos pioneiros de Blackmagic e continuamos gostando muito desse produto. Certo? Ainda vamos fazer Sigma Experts de mais produtos da linha Blackmagic, porque ainda tem toda uma linha de conversores interessantes, tem ainda uma linha de suíters mais pesados, os suíters físicos mais pesados, que há algumas diferenças, que o pessoal fica ah, o ME, como é que funciona. Então, a gente tem ainda muito para falar de Atem, temos muita coisa no nosso blog, no nosso canal do YouTube e o Sigma Experts de dezembro vai retomar tudo isso para vocês, para coroar esse ano com os melhores produtos. Esse foi o nosso Sigma Experts. Então, quer mais conteúdo? Lembra aí de se inscrever no canal, ativar notificações e eu espero você no próximo programa.